E agora o personagem do dia! Quem? Quem? Fala aí, pô! Fala quem aí, fala aí! Hendrick! Aê! Atacante da seleção brasileira! Marcou gol da vitória contra a Bolívia! Torneio pré-olímpico começa bem a caminhar do time brasileiro! Resultado, né, Batista? Resultado! Importante é resultado! Futebol? Palpérrimo! Eu não vi o jogo! Palpérrimo! Tem que melhorar! Esse gol aí foi logo no comecinho, né? É, foi no comecinho! Três minutos de jogo! O Hendrick é muito bom, hein, rapaz? Olha, quando ele joga no peito... E a velocidade, Batista? Saiu atrás, o zagueirão chegou na frente! Ele tem uma explosão! E o John Kennedy, que deu assistência! O mais legal do jogo aí... A dupla aí já tá começando a dar resultado, hein? O mais legal de tudo aí é que, ó, o goleiro pensa que ele vai dar mais um tapa, aí ele vai e tchuta, tá vendo? Aí, portanto, o Hendrick frequentando aqui o quadro, o personagem do dia! Parabéns pra ele! O quê? O quê?